Fala Rebelde, beleza? Leonardo trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje trazendo uma partida da Copa Elite X8, uma copa que tá acontecendo no PS4. Foi uma partida do TUD versus o TNB, foi uma partida bem legal, a gente tinha perdido o primeiro round, mas conseguimos virar no segundo, espero que goste do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, comente, compartilhe e se não for inscrito, se inscreva. Fui! Diego, joga a gente na Brava. Fala Rebelde aí, tô descendo. Eu não tô de reparador. O cara foi matado, o cara foi matado, o cara foi matado, o cara foi matado, o cara foi matado. O cara foi matado, o cara foi matado. O cara foi matado, o cara foi matado, o cara foi matado. Peguei dois, hein? Nós temos aqui. Bom, vamos vir do Alpha, bom, agora vem do Alpha, bom, vem do Alpha pela direita. Colou. Pela direita, mas não não não. Aqui, aqui, base-me. Já passou o negócio, já passou. Ah, não, não. Jogaram o Manejo, jogaram o Manejo, hein? Lá, não. Merda! Dois aí! Dois subindo aí, dois subindo aí! Ah, já tem live! Porra! Levei um e morri! Uh, valeu que deu esse mal aí! Tem sensor aqui, mano! Tem sensor aqui, mano! Tem sensor aqui, mano! Tem sensor aqui, mano! Viu? Cara, o Rico tá lá no galinha, cara! Vai! Eita, ó! Ele tá tudo pulando para a terra! 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 Eu tô tendo esse carinho na lateral! Eu tô chegando na terra! Pera! Sai! Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Bingo! É erros de tentar... zu... Cabo de ser perdido... ... 厚iste vida! Levei o cara que estava de small. Tem dois aqui. Tem dois aí que ele está subindo escada. Já é, foi engolido. O que é que ele está subindo? O que é que ele está subindo? O que é que ele está subindo? Entrou um, entrou um Eu fui trocar de equipamento velho, na hora é errada Porra, tem dois embaixo velho Alexander Gamer Um bot chegou ali Um bot chegou aqui, hein, guys Um bot chegou em bravo Chegando mais, chegando mais Porra, levei tipos aonde velho Porra, fui engolido por dois Já tem dois bravos, já tem dois bravos Revive aí se alguém puder em bravo Pronto, tava nas suas costas Tem mais um, tem mais um Reviveiro geral em bravo, hein Esse é o cotangue Levei o outro, levei o outro Tô com o cotangue embaixo, tô com o cotangue embaixo Levei, foi eu Porra, morri, morri Tem dois embaixo, dois embaixo em bravo Levei, foi eu Levaram já o bicho Pegaram nas costas aqui Subiu, subiu Opa, revi Pô, gente, olha lá, do outro lado tirando de vocês Passou um aí Mato, mas leva alguém comigo Foi engolido, foi engolido. Foi engolido, foi engolido. Foi engolido, foi engolido. Foi engolido. Foi engolido. Foi engolido. Foi engolido. Estou chegando! Estou chegando! Pulou a tua filho! Não! Estou dentro do elevador! Está limpo Bic! É NOSSE! Ele é doido pra caralho! Tem mais ter mais sistemas voltados! Acho que vai ter... Bote em Alfa! Alfa tem 2! Alfa tem 2! 2,2,3! E o doido! E eu não vou lá! Agora, você tem tempo que eu vi de ar pra tocar aí! Estou de foco! Tá zoa, tá zoa! Caramba, que legal? Caramba, que legal? Caramba, que legal? Caramba, que legal? Levei, levei Qual é? Qual é? Pelo jogo eu mando mais mal o que a gente acha que a gente acha que a gente acha que o cara tá mais mal Tá aí, tomou, tomou É nóis, porra É nóis, porra Têm um milho, acreditando Não me falta pra Nádia Já é da moto no final Vou deixar pra você ir embora, depois eu não cheguei É Fazer outra inicial no final da partida Velho Ae, esse mapa foi nosso